Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br No vídeo passado eu falei sobre aquele estudante que veio me pedir ajuda e que disse que estava viciado em séries. Professor Rubens, eu estou viciado em séries. O que eu faço? Eu recebi apenas um caso, apenas um estudante pedindo ajuda, mas eu sei que esse é o caso de muita gente. Então, se você quiser saber efetivamente o que eu falei para esse aluno, assiste lá o vídeo anterior. A solução para esse problema, para quem gosta de assistir episódios de séries de forma compulsiva, de forma completamente descontrolada, assistindo um vídeo atrás do outro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 episódios de uma vez só, para quem sofre desse problema e percebe que isso pode atrapalhar os seus estudos, assiste o vídeo passado, que lá você vai encontrar uma solução que pode ser que te ajude. Pode ser que te ajude, tá bom? Tá no vídeo anterior. Mas, se mesmo adotando aquela técnica que eu apresentei para você como a solução, lá no vídeo passado, você não conseguiu resolver a sua compulsão por assistir episódios de série de forma sequencial, de forma continuada, até a exaustão, então eu quero que você, pelo menos, aproveite essa sua condição para aprender inglês. Então, que você, pelo menos, aprenda inglês enquanto você assiste as suas séries favoritas. Isso mesmo. Isso aconteceu aqui em casa. No certo momento, eu percebi que meu filho estava assistindo muitas séries. Muitas séries. E a culpa não é dele, a culpa é minha. Aqui, o que aconteceu na minha família foi o seguinte. Quando eu era muito pequeno, minha mãe me levou ao cinema. Pela primeira vez, eu assisti o Pequeno Polegar, e logo depois ela me levou para assistir A Dama e o Vagabundo. Eu era pequenininho, devia ter uns 4, 5 anos. E me lembro disso até hoje. Minha mãe sempre gostou de assistir muitos filmes, sempre me levava ao cinema. Depois de adolescente, continuou me levando ao cinema. E eu passei a gostar de assistir filmes, passei a gostar de séries. Enfim, isso é um mal de família, tá bom? Isso é um mal de família. E eu percebi que meu filho estava assistindo muitas séries. E a mesma coisa aconteceu com a minha filha. Então, isso é contagioso. Aí, o que eu falei para eles é o seguinte. Você quer assistir 1, 2, 3 episódios? Não tem problema. Você pode assistir. Mas vai assistir sem legenda. Se é para gastar tanto tempo assistindo essas séries, você pelo menos vai aprender inglês. Você pelo menos vai melhorar o seu inglês assistindo essas séries. Ele já fazia uma escola de inglês. Depois ele fez com um monte de inglês também. Eu obriguei meus filhos a assistirem. Eu obriguei meus filhos a assistirem as séries que eles gostam de assistir sem legenda. Na verdade, isso foi um pouco gradual. Primeiro, eu falei, olha, você assiste em inglês com a legenda em inglês. Depois, depois, você começa a assistir sem a legenda. Sem a legenda. E isso vai fazer milagre na sua vida. Porque você vai aprender. Porque você vai começar a ouvir, a ouvir, a ouvir. Você vai começar a entender e isso vai levar você para um outro patamar do seu inglês. Tá bom? Então, se você não consegue conter a sua compulsão por assistir episódios de séries de forma continuada, se você não consegue resistir essa compulsão, pelo menos, pelo menos, comece a assistir com as legendas em inglês e depois comece a assistir sem legenda. Combinado? Porque eu tenho certeza que fazendo isso, você vai aprender inglês e o seu inglês vai ficar muito bom. Essa era a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, clica no joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho preto para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de baixar o e-book Como Estudar. O e-book é gratuito. O e-book é gratuito. Eu quero alcançar um milhão de e-books. Eu quero alcançar um milhão de cópias distribuídas gratuitamente. Então, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse o link do e-book para que outras pessoas também possam ter acesso a esse material de qualidade excelente e serem ajudadas com as dicas que eu trago aqui no meu e-book. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.